Em 1993 Nasceu em Capão Bonito O clube é do esporte É o calo do sul Tua plâmula é corrente É do esporte e vai em frente Tua bandeira azul e verde Branca é do coração Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu és o campeão Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu és o campeão Quando o elo entra em campo Agita a tua torcida Joga, joga é do esporte Com raça no coração Clube amado da cidade É o calo do sul Tu és forte e guerreiro É do esporte que tu és o primeiro Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu és o campeão Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu és o campeão Joga é do esporte que tu tens a tradição Em 1993 Nasceu em Capão Bonito O clube é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu és o campeão Quando o elo entra em campo Agita a tua torcida Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é do esporte que tu tens a tradição Joga é no esporte que tu tens a tradição, Joga é no esporte que tu és o campeão.